É para cobrança o time do Botafogo, Nathson faz o levantamento, gol do Botafogo, Luiz Otávio 26, a camisa dele, numa falha grotesca do Glauco, saiu caçando o borboleto, Luiz Otávio foi bem demais, oh Glauco, a bola estava na sua mão, o Luiz Otávio não está nem aí, coloca para o fundo do gol, o Botafogo está na frente, Botafogo, orgulho de Ribeirão, um para o Pantera, zero para o Oeste. Tive a impressão, Gui, de que o Kleber Reis acabou tirando um pouquinho de espaço do Glauco, não sei se foi a noção ali, claro que o erro é do Glauco, o Glauco é que tem... Matheus Oliveira mandou o chinelo para o gol, o Darlene, olha a sobra, Fábio! Gol do Oeste! Fábio 9, a camisa dele! Se o Glauco falhou lá, o Darlene poderia ter feito diferente, cara. Fábio guarda o terceiro dele em três jogos, mandou o chinelo, Matheus Oliveira, o Darlene bate para o meio da área, bate roupa, o Fábio agradece e Manson coloca na frente para o Elvis, se manda em velocidade, o Oeste, Elvis para o Fábio, a chance é boa, Fábio bateu para o gol! Gol do Oeste! Outra vez, Fábio 9, a camisa dele! O homem está iluminado, o homem está impossível num contra-ataque fulminante do Oeste, do Alisson para o Elvis, o Elvis tem muita qualidade, mete a bola certinha, no tempo certo, na velocidade certa, para o Fábio cruzar de pé esquerdo e mandar para o fundo do gol, vira-vira do rubrão, dois para o Oeste, um para o Botafogo, fica lá. Rafael Costa contra o Glauco, autorizado Rafael Costa, artilheiro da temporada, Rafael Costa bateu, gol do Botafogo, Rafael Costa o artilheiro, 99 a camisa dele, estava no banco, não estava bem fisicamente, entrou para resolver o jogo, bola do lado, goleiro para o outro, Rafael Costa, o tricolor de Santa Cruz, ninguém engole, o Botafogo revira para cima do Oeste, três para o Pantera, dois para o Oeste.